Então, primeiro a gente começa agradecendo, né, presidente, por o seu ter recebido a TV Brasil, receber a gente aqui. E a gente começa também dando os parabéns, porque a gente está sabendo que amanhã o seu faz 65 anos de casada, é isso mesmo? É verdade. E eu acho que sou a última geração que faz 65 anos de casada. É realmente uma vitória. Então, presidente, a gente começa perguntando sobre a TVE, que foi a TV educativa, né, que foi uma referência nacional naqueles modelos, uma referência para todo o Brasil, naqueles moldes de televisão. Queria que o senhor falasse um pouquinho como foi esse projeto inicial da TVE e que condições ela foi criada. O que é hoje a TVE, nós, durante o tempo que estávamos no governo do Maranhão, em 1965, nós encontramos o Estado com um problema de educação muito sério, porque a taxa de analfabetismo era muito grande, também as escolas para matricular as crianças e um sistema escolar totalmente abandonado e extremamente deficiente. Nós, então, estabelecemos um programa de planejamento, porque eu acho que foi o governo que estabeleceu. Até então, não tinha planejamento no Maranhão. O governo se resumia a construir cadeias no interior, o coletor, o delegado de polícia, enfim. O Estado, inclusive, não tinha recursos de nenhuma natureza para ir além dessas pequenas coisas que fazia. Eu, então, estabeleci na área de planejamento educacional que nós íamos fazer uma escola por dia, um ginásio por mês e uma faculdade por ano. Porque também nós tínhamos, em matéria de escolas, absolutamente deficientes, com muitos, milhares de meninos fora das escolas. Então, no interior, que era o problema mais dramático, eles não tinham como estudar. E nós não tínhamos como construir escola. Então, estabelecemos o projeto João de Barro, que era um projeto no qual participava a comunidade, participava o governo do Estado e as prefeituras. Nós construímos no interior, estabelecemos um projeto básico, que era feito com os materiais do interior mesmo, taipa e também cobertura de palha, porque nós não tínhamos. E foi um sucesso, porque foi um projeto que, naquele tempo, tinha um parecido no Rio Grande do Norte com o Djalma Maranhão, que se chamava para estudar de pé no chão. E era o que o Freire, o grande professor Freire, preconizava. E essas escolas, nós chegamos a fazer 1.400 dessas escolinhas no interior, que era o projeto de João de Barro. E, com isso, nós atingimos a meta de uma escola por dia. Também construímos ginásios, por exemplo, no Maranhão, não tinha ginásios no interior oficiais. Só tinha um ginásio oficial no Maranhão, que era o Liceu Maranhense, onde eu estudei. O resto, no interior, tinha umas escolas particulares em Caxias, Carolina, Grajaú e Barra do Corda. O resto, nós não tínhamos nenhuma espécie de ginásio. Então, nós construímos 72 ginásios naquele tempo, o que atingíamos também a meta de um ginásio por mês e uma faculdade por ano. Tínhamos apenas a faculdade de Direito, a faculdade de Onotologia e a faculdade de Farmácia. O que nós procuramos fazer foi ampliar esse número de faculdades. Então, criamos a faculdade de Agricultura, a faculdade de Engenharia, a faculdade de Educação, a faculdade de Administração. E também, a minha preocupação era como nós melhorarmos a qualidade de ensino. E para melhorar a qualidade de ensino, nós não tínhamos professores qualificados que pudessem estabelecer essa. Tínhamos poucos. Então, nós pensávamos a maneira que nós tínhamos, aproveitando as novas tecnologias que estavam surgindo. E, então, nós íamos utilizar essas novas tecnologias para, então, nós pudermos tentar reproduzir o número de professores. Então, isso que hoje é a TVOE, começou com aqueles uns galpões antigos, abandonados do DR, que era o departamento de estrada de rodagem. E eles, então, eu fiz uma reforma muito grande neles e ali estabelecemos o SEMA, que foi a primeira coisa, cuja finalidade nós introduzimos ali o circuito fechado de televisão. Quer dizer, tinha uma sala de aula, só de professores, e ali eles irradiavam para toda a escola. Nós tínhamos 48 salas lá. Então, essa era uma tecnologia que estava surgindo, então, nós fizemos isso. E, para utilizar a televisão, o nosso objetivo era, primeiro, esse sistema de circuito fechado, que nós pretendíamos estender dali do SEMA para outras escolas de São Luís, estabelecer em São Luís já, então. Então, nós, depois, pensávamos estabelecer a televisão, uma televisão que se chamava, não televisão educativa, mas chamava televisão didática, que eu queria. O que nós queríamos era só para utilizar, para ensinar, e o nosso objetivo era simplesmente, porque nós não tínhamos meios para isso, nem naquele tempo tinha tecnologia para isso, repetir o professor que estava dando aula aqui. Ele podia estar dando as aulas inteiras do complexo, e, ao mesmo tempo, nas outras escolas de São Luís. Esse era o planejamento. E, depois, nós, quando abríssemos a televisão, nós, então, iríamos ter esses ginásios que nós estávamos fundando, todos eles com ensino pela televisão. Para isso, eu mandei o irmão Lobato, o irmão Anselmo, que era, então, dos maristas, eles foram ao Japão, passaram seis meses estudando como é que no Japão eles já estavam muito adiantados, quer dizer, utilizando a televisão para o ensino. Eles chegaram e prestaram um grande serviço, porque foi a assistência técnica, com a experiência que eles traziam, que nós começamos, então, a tratar da televisão educativa. Então, didática. Então, no último dia que eu deixei o governo, eu estava até muito aduentado, eu não pude ir a Marli, que foi inaugurar, estava até a presença do João Calmon, que era diretor dos diários associados, e que estava aqui e foi inaugurando. Então, aí nós inauguramos a televisão, que foi pioneira no Brasil. Vocês têm a responsabilidade de conduzir uma instituição que foi pioneira no Brasil. Quando se fala isso, eles até têm sido motivo de vários estudos, de tese de universidade, de estudantes, a respeito do projeto João de Barro e também das tecnologias que nós avançamos. Infelizmente, depois, o SEMA perdeu aquela perspectiva que tinha. E quando eu fui presidente, na iminência das dificuldades que tinha, eu o peguei e passei o SEMA para o governo federal, para a Fundação Roquete Pint, que era justamente para quem pudesse, federalizado, ele ter mais condições e de, então, entrar na rede. E é isso que hoje a televisão, a TV Brasil... Hoje nós somos a TV Brasil, né? A parte da empresa Brasil de Comunicação, que está completando o ano que vem, completa dez anos. Com essa função, né? De oferecer comunicação de qualidade, independente para a população, que é previsto em Constituição. Como é que o senhor avalia a importância da comunicação pública para o Brasil? Olha, eu quero dizer que, quando o presidente Lula criou, eu fui um dos entusiastas. Eu dizia sempre para ele mesmo que era uma boa coisa que tivesse uma televisão. Mas eu era sempre entusiasta de que essa televisão fosse destinada a ser uma televisão didática, a produzir programas educacionais para que todos pudessem, no Brasil todo. Infelizmente, quando presidente, eu tentei isso com o ministro da Educação, no Ministério da Educação. Mas nós não tivemos condições. Naquela época era uma luta política muito grande. O Marco Marcial era ministro da Educação. Pois é, cultura, falando de cultura, educação, a gente passa a falar de literatura. São dezenas de livros, centenas de publicações. E um reconhecimento mais concreto disso, toda essa sua obra, talvez seja a sua participação. O senhor é membro da Academia Brasileira de Letras, que é um seleto grupo de escritores no Brasil. Como é que o senhor conseguia conciliar essa vida política e a literatura? Olha, há uns quatro anos, até eu fiquei surpreendido. Porque a La Russie publicou a bibliografia minha, quer dizer, aquilo que eu já produzi. E quando eu vi, tinha 142 títulos, entre romance, poesia, ensaios, conferências, discursos. Só agora, antes, quando eu deixei o Senado, saíram nove volumes de discursos que eu pronunciei durante o tempo que fui senador. Foram 1.312 discursos. E eu fiquei surpreendido a vulsos, publicações das quais eu participei. Olha, é difícil, porque a política lida com realidades. E a literatura, ela liga com ficção, com imaginação. Tanto que eu digo sempre, três coisas são essenciais para um país. Quer dizer, os historiadores para falar do passado, os políticos para tratar do presente, e os poetas para sonharem com o futuro. Então, eu, graças a Deus, tive por ele a bondade de me dar condições de ter, ao mesmo tempo, um intelectual e, ao mesmo tempo, um político. E devo dizer que sou agradecido ao Criador o êxito que tive nos dois ramos. Como político, cheguei a ser presidente da República, saindo de Pinheiro, de uma casa onde eu nasci, de chão batido, de cinquenta e poucos metros quadrados, e cheguei à presidência da República, sem ter um Estado pobre, sem ter grupos econômicos que me promovessem, sem ter participação na inteligência nacional, quer dizer, abrindo o meu próprio caminho. Ao mesmo tempo que, na parte da literatura, eu também, e cheguei a presidente, na parte política. E, na parte da literatura, eu cheguei à Academia Brasileira de Letras, onde eu ocupo a cadeira do Zé Américo de Almeida, que tem como patrono Tobias Barreto. E, ao mesmo tempo, eu hoje sou o decano da Academia, quer dizer, sou aquele que todos os que votaram em mim já morreram, quer dizer, eu sou o mais antigo mesmo da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, eu fui eleito em 1979, quer dizer, já tenho quase quarenta anos de academia. Então, é uma coisa ruim ser o decano, porque a gente vê que está chegando a vez da gente, todos os outros já desapareceram. Mas eu espero que o Criador tenha seu limite aí. E, como político, eu comecei a minha vida política, eu posso dizer, comecei no Liceu Maranhense, quando se manifestou. Eu acho que o político tem que ter duas coisas fundamentais. Espírito público. O que significa espírito público? É a gente não pensar na gente mesmo, só nas coisas, mas pensar coletivamente. Segundo, ter capacidade de liderança. Se a pessoa não tem capacidade de liderança, evidentemente, pode fingir de ser político, em geral será um mau político, não será um político honesto, não será um político que tem os valores que a política deve ter. Quer dizer, mas é preciso ter capacidade de liderança e ter espírito público. Quer dizer, no Liceu foi que se manifestou essa minha capacidade, essa minha vocação de liderança. Porque eu fui eleito presidente do Centro Liceísta, entrei na política estudantil, fui presidente da Federação, da Associação Maranhense de Estudantes Secundários, e depois fui também na faculdade, fui presidente do diretório. Então a política me levou, a política estudantil, era um passo para a gente passar para outra política, e se interessar também pelos outros. Era no tempo do Interventor, no tempo do Getúlio, que era uma ditadura muito fechada, vamos dizer mesmo, uma ditadura cruel naquele tempo. E eu era, aqui do grupo estudantil, como todo estudante é contra o governo, eu era contra o interventor daquele tempo. Cheguei até a ser preso em uma dessas manifestações estudantis, que tiveram. Agora, eu queria só terminar, dizer que a política estudantil me levou ao jornalismo. Então eu comecei, teve um concurso de reportagem no Diário Associado, eu fiz uma reportagem sobre a Quinta do Barão, e ganhei o concurso. Então fui contratado para ser repórter. Meu primeiro lugar, como todo jornalista, que ele chamava Foca ainda hoje, foi cobrir polícia. Então eu cobri a polícia. Levei dois anos cobrindo polícia, como o meu início de jornalismo. Cheguei no jornal até editorialista do Imparcial. Então, aí foi que isso me levou também, mais um passo para me levar à política partidária. Eu entrei com 16 anos no Diário Associado, naquele tempo não tinha limite de idade. Então fui para isso. Falando sobre o seu governo aqui no Maranhão, na época da ditadura militar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa relação, o seu ter sido indicado, ter sido apoiado pelo Marechal Castelo Branco, mesmo se posicionando sempre, o senhor disse que sempre se posicionou contra o regime, não é isso? Olha aqui, eu posso dizer que isso aí é uma coisa que eles repetem, mas que eu fui, a última eleição direta que teve no Brasil foi de 65. Eu fui eleito, não foi uma eleição indireta, eu nunca quis ser eleição indireta. Quando teve o senador indireto, foi me oferecido ser, eu digo, não, eu não quero ser, eu quero concorrer ao lugar. E fui ser, em 78, fui candidato em eleição direta. Nunca fui candidato que não fosse em eleição direta. E quando eu fui candidato, eu já era, quando veio a Revolução, eu já estava registrado como candidato pelo PR aqui no Maranhão. Porque naquele tempo não tinha prazo para registro, que devia ser PR. Então, como na chapa, era uma chapa diferente, era na mesa com os candidatos, quem fosse primeiro registrado, era o primeiro da lista, então isso era uma vantagem. Então, eu fui registrado com dois anos de antecedência candidato. Então, quando veio o movimento de 64, um chama um golpe, outro revolução, então o que ocorreu? é que, em 64, eu já era candidato a governador. Então, o presidente Castelo Branco, ele era meu amigo, transformou-se em meu amigo, que eu já o conhecia quando ele vinha aqui, comandante da décima região militar, e eu ia recebê-lo sempre, porque eu trabalhava naquela época, eu era secretário particular, eu tinha 21 anos, eu trabalhava no governo Eugênio Barros, como secretário particular. Então, eu fui, eu fui, eu sempre conhecia o general Castelo Branco, desde esse tempo. Mas, quando ele assumiu a presidência, eu já era candidato a governador. Aqui, inclusive, pelas oposições, que não quiseram ser candidato. O Larroque abdicou, o Milé abdicou, Neiva Moreira, que tinha transferido o título para o Rio de Janeiro, e estava envolvido no movimento com o Brizola. E eu já estava registrado candidato das oposições e todos vieram me apoiar por oposições coligadas. Então, nós chegamos e concorremos e tivemos uma eleição brilhantíssima, porque eu acho que não vai ter empolgação como teve, nunca mais em uma campanha tão empolgada quanto a primeira campanha que eu tive de governador. E concorri dez eleições, mas aquela foi, porque primeiro não tinha televisão, toda ela era feita em contato pessoal, no comícios, no contato pessoal das pessoas. A gente conhecia, todo mundo queria ver o candidato, ele visitava. Então, foi uma empolgação muito grande. E ganhei a eleição por maioria absoluta, uma eleição extraordinária. mas quem hoje participou daquele tempo? Ninguém. Quem há 60 anos atrás tinha 10 anos, hoje está com 70, e com 10 anos nem sabe como é. E eu fui candidato muito cedo, eu fui candidato com 35 anos, que era o limite da idade na Constituição. Assim mesmo tivemos que fazer uma consulta se o limite da idade era quando assumisse ou quando fosse candidato. E o tribunal resolveu que era quando assumisse. E eu então já tinha os 35 anos e que fui governador. O Maranhão Novo, nesse tempo, aí fizemos uma verdadeira revolução. Ninguém pode avaliar o que era o Maranhão daquele tempo. Você vê a situação com o que era o Maranhão daquele tempo, uma pobreza absoluta e completa. Quando eu vejo assim hoje, falo, ah, foi um, os anos todos de atraso, eu digo atraso, atraso, eu vivi naquele tempo. Mas sou muito satisfeito pelo que pude realizar e a mudança que teve no Maranhão. nacionalmente, eu como político tive uma grande projeção, o meu governo teve uma grande projeção a nível nacional e eu quando cheguei como deputado já tinha um nome conhecido no Rio de Janeiro, porque já era um nome conhecido como governador. E aí tive um bom desempenho na Câmara Federal. Fui deputado federal em três legislaturas, depois fui eleito governador, depois de governador fui eleito senador, onde fui senador por cinco mandatos. Então, não há na história da República um senador que tenha tido cinco mandatos e que tivesse mais tempo de Senado do que eu. Eu tenho quase 40 anos de Senado, o que significa que sou o primeiro na história da República com esse tempo de vida pública lá. Então, 58 anos entre Senado e deputado com mais cinco de governador e cinco de presidente da República e vice-presidente da República. Um ponto que a gente considera importante, tenho certeza que o senhor também considera, é sua atuação como relator da emenda que revogou o AI-5. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. O tempo que nós tivemos a atuação parlamentar, eu sempre tive a defesa da democracia, que nós devíamos restaurar a democracia. Tanto que há um episódio na minha vida no qual eu me orgulho muito. Quando veio o AI-5, eu fui o único governador do Brasil que não concordou com o AI-5. Passei um telegrama ao Alcoa Silva dizendo que esperava que ele imediatamente pudesse retomar o caminho democrático. E me preparei até para ser deposto, porque eu não acreditava que ele pudesse me manter no governo. Mas, na realidade, eu nunca tive problemas com os militares, porque eu sempre me impus e trabalhei. Então, o general Jansen Barroso, que era naquele tempo também, ninguém conhece, ele veio aqui, era da décima região, e havia uma campanha muito grande de todos esses que hoje dizem que são democratas, que já morreram, mas que me chamavam de comunista. Eu, que era amigo do Tribuzi, porque tinha mandado buscar todos os maranhenses que estavam fora e perseguidos para cá, para trabalhar dentro do governo juntamente comigo. Então, nós estamos, quando chegou o general Jansen e viu, ele já sabia do governo, ele disse para a oficialidade do 24, que estava reunida com ele, disse assim, pois se todo comunista fosse como o Sarney, nós devíamos botar muito comunista aqui, porque ele, no Maranhão, porque ele está fazendo um governo muito bom. Você vê que me acusavam de comunista, hoje me acusam de extremamente conservador, né? mas na realidade o que eu sou é democrata e de liberal, sempre fui. No início, eu sou de uma, na minha geração foi muito seduzida pelos ismos, pelo comunismo, pelo integralismo e eu nunca adotei pelo fascismo, nunca adotei nenhum ismo, eu sempre quis ser, era um liberal e um intelectual, enfim, entrei para o DN justamente pelos intelectuais que tinham na UDN, foram grandes amigos que tive na vida, Afonso Sarino, Milton Campos, Gustavo Capanema, e fui amigo de todos eles, Manoel Bandeira, o grande Manoel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade, também o Adilo Costa Filho, que foi a mão generosa que quando cheguei no Rio de Janeiro ele me acolheu também, ele era um jornalista muito conhecido e muito respeitado. O senhor, então, o senhor já se declarou algumas vezes um conciliador. Ah, sim, eu sempre fui por temperamento, por meu jeito, eu sempre fui um conciliador, eu sempre vejo não só o que eu penso, mas o que o outro lado pensa. Então, isso me leva à conciliação, quer dizer, e não tenho inimigos que não possam depois voltar a ser meus amigos, tanto que todos os que foram grandes inimigos meus aqui no Maranhão depois voltaram a ser meus amigos, que foram meus amigos voltaram a ser meus inimigos, mas eu não tenho inimigos na política, eu tenho adversários, eu nunca olhei ninguém como inimigo, e por isso sempre fui um conciliador. Nas crises nacionais das quais eu participei, todas elas, muitas vezes como assistente, outras vezes como testemunha, e outras vezes como protagonista, como foi na eleição de 85 do Tancredo quando ele morreu, e eu então fui protagonista porque assumi a presidência. e fiz a transição democrática. Isso que confoquei a constituinte, hoje quando o Brasil tem essa liberdade total de imprensa, de tudo, foi eu, foi naquele governo, nós não tínhamos, era tudo fechado, e eu abri. Abri com coragem, abri com determinação, nem evitando qualquer retrocesso, porque nós estávamos ameaçados de voltar, dos militares voltarem ao governo. E eu consegui durante todo o meu governo superar todas essas dificuldades, não tendo o meu partido, era um partido que tinha sido distinto e a maioria daquilo tinha, até com o Maranhão, eu não tive no princípio, eu tive votos de maranhenses que foram contra mim, na votação no colégio eleitoral. E o Maranhão foi o último Estado que aderiu nos delegados da eleição, foi o que votou na nossa chapa, não foi o primeiro. O senhor, então, pode se dizer um representante do poder moderador, que o senhor chama? Olha, eu sempre procurei agir moderadamente, tanto que aqui no Maranhão, durante o tempo que eu tive influência na política aqui e que participei dela, eu nunca persegui ninguém, não tem uma pessoa que se diga que, olha, eu fui perseguido pelo Sarney, o que é que o Sarney? E quando eu vejo hoje, nós temos a política, voltando àquela política antiga que eu encontrei da perseguição e que acabei com ela. Com relação às diretas já, o seu posicionamento anterior era contrário às diretas e depois o senhor mudou de ideia? O problema das diretas tudo é uma questão de visão depois, na época. Naquele tempo, se nós tivéssemos a eleição direta, nós tínhamos um retrocesso, porque os militares não aceitariam a eleição direta. Então, era melhor a gente dar um passo atrás e avançar depois do que nós nos jogarmos no abismo. E era o que aconteceria se nós tivéssemos a eleição direta. Mas, eu sempre fui a favor da eleição direta, tanto que fui eu como presidente, um dos primeiros atos que eu fiz foi restaurar a eleição direta no Brasil, mandar. E no dia da votação da eleição direta, eu não votei contra, porque eu era do Senado, o projeto não chegou ao Senado, na Câmara, tive a felicidade de ver meu filho, Zé Sarney Filho, quer dizer, chegar, levantar e votar contra o partido do pai dele, contra todas, eu era presidente do PDS e ele votou a favor das diretas. E, presidente, quando o senhor já falou antes que um presidente ele assume já para ser deposto, e aí, como é que o senhor conseguiu essa angariar, não sei se é essa palavra, mas como é que o senhor conseguiu legitimidade para governar? Essa frase é boa a gente compreender, como eu disse, alguns presidentes foram eleitos para serem depostos. O senhor disse que o senhor era um, né? E outros foram eleitos para não serem depostos e fazerem um governo brilhante e, no entretanto, não tiveram condições de se afirmar no governo e não conduzir. Eu, o Arthur Bernardes, por exemplo, foi um presidente que governou todo o tempo sob estado de sítio. Ele foi eleito para ser deposto, que tinha sido objeto de duas levantes militares contra ele e, por exemplo, para dar um exemplo mais recente, o Juscelino foi eleito com a marca de que ia ser deposto. Todo mundo acreditava nisso porque o exército era contra ele, a marinha era contra ele, a aeronáutica era contra ele. Ele tinha assumido depois do golpe que deram no 11 de novembro para que ele assumisse o governo, quer dizer, então, ele tinha uma situação totalmente contrária, mas com a habilidade que ele teve, que ele tinha, capacidade que ele teve, ele foi conseguindo acalmar todas essas áreas. Acalmou a área do exército, acalmou a área da marinha, acalmou a área da aeronáutica e lançou o projeto de Brasília que todo mundo ficou mobilizado em torno de Brasília, lançou também a mentalidade brasileira no sentido de desenvolvimentismo e foi um grande presidente. Então, entrou para ser deposto e depois saiu como um grande presidente. Já como o contrário, o Collor entrou para ser um grande presidente, um rapaz novo daquele, chegou nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos o recebe e diz assim, aqui está chegando o Indiana Jones, quer dizer, o herói americano para ver mais coisas. E, no entretanto, chegou lá, não conseguiu o que é a presidência, porque a presidência a gente tem que lutar para mantê-la de manhã até de noite, de seis horas da manhã até seis horas da tarde, de seis horas da tarde até seis horas da manhã, até dormindo. Porque, realmente, ela tem a capacidade de querer sempre expulsar quem está exercendo a presidência. Então, eu fui eleito para ser deposto, porque eu fui eleito como vice-presidente. Eu não tinha partido político, porque eu tinha ido para o PMDB recente para poder ser o candidato a vice-presidente. Quer dizer, eu não tinha a grande apoio da grande imprensa nacional, que jamais admitia que um sujeito do Nordeste, tanto que havia um jornal de São Paulo que só me chamava o provinciano, achando que eu era um provinciano. Então, e não tinha apoio também de uma grande área militar, porque eles ainda queriam que continuassem os militares. O que eu fiz? Eu reuni os militares todos, logo que assumi, o medo deles era que tivesse revanchismo, e disse a eles, olha, eu sou o presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas. Quero dizer aos senhores que o dever de todo comandante é zelar pelos seus subordinados. Então, a partir de agora, quem vai zelar pelos senhores sou eu. então os senhores não podem fazer ordem do dia com mensagens indiretas, nem promover nenhum movimento. Quando tiver algum problema, venham ao presidente que ele vai ser lealmente o defensor dos senhores. E segundo, a transição democrática será feita com os militares e não contra os militares. Então, fiquem tranquilos que nós não vamos, porque essa era a orientação do Tancredo, que não tivesse revanchismo, não tivesse nada. aí havia uma grande resistência dentro do PMDB contra mim, que era o movimento dos autênticos. Eles queriam, havia o PT que naquele tempo era muito violento de invasão de terra, de tudo isso. O que é que eu fiz? Acabei com os municípios de segurança nacional, convoquei as eleições diretas, fiz a constituinte e comecei a fazer um grande plano que era o plano cruzado, que a inflação foi lá para baixo, foi para zero, abaixo de zero e, infelizmente, nós tivemos problemas, não pudemos sustentar, mas fizemos a constituinte e o plano cruzado não foi só um plano econômico, foi um plano político, porque ele deu popularidade ao presidente, deu legitimidade ao presidente e, com isso, eu atravessei a deposição. E os militares também não podiam, porque era um presidente grandemente popular, que fui durante quatro anos, só no último ano foi que realmente eu comecei a ter popularidade, por quê? Porque eu tinha oito candidatos à presidência da república e não tinha nenhum candidato a meu favor, oito candidatos passando dia e noite na televisão me batendo. Então, realmente, mais, eu posso, eu disse uma vez a vez, algumas vezes eu fui o melhor presidente do Brasil, outras vezes eu fui o pior. Eu tenho a autocrítica de dizer que quem não erra, né? Muitas vezes a gente erra, por exemplo, o Cruzado 2, foi o maior erro que eu podia ter, paguei caro por ele, porque os economistas, eu não sou economista, quando me trouxeram e acharam que ele ia resolver o problema, então eu aceitei, mas quem botou a cabeça na guilhotina foi a minha, não foi a dos economistas, de maneira que eu sempre tenho cuidado com os economistas. queria voltar à Assembleia Constituinte, o senhor comandou nesse momento que foi bastante marcante, qual foi, aquele momento que o senhor convocou a Assembleia, era realmente um momento ideal para esse objetivo? Se fosse o Tancredo, muita gente, muitos políticos dizem que ele não tinha convocado a Assembleia Constituinte, mas ele era um grande político, tinha o comandante daquelas forças todas e de maneira que ele sabia o timing dele. Eu não, eu tinha que cumprir todas aquelas reivindicações que existiam, que faziam parte do nosso manifesto da ação democrática, que era a ligação que fizemos para a minha eleição entre todos os partidos, e cumpri todos. E um deles era convocar a Assembleia Constituinte. Eu podia convocar a Assembleia Constituinte porque naquele tempo eu tinha editado o Cruzado, o Cruzado era extremamente popular, fizemos 22 dos 23 governadores e um assim mesmo não foi do PMDB, mas foi do PFL, que era um partido também aliado nosso, quer dizer, todos os governadores fizem dois terços da Assembleia Nacional Constituinte e aí então eu pude fazer a Constituinte. Então, graças ao Cruzado eu pude fazer a Constituinte, porque senão também eu não tinha feito a Constituinte, porque todas as Constituintes que foram feitas no Brasil, nós tivemos o exemplo de que em seguida elas foram depostas pelo Poder Pública de 23, 1823, quer dizer, foi fechada por Dom Pedro I, que editou uma Constituição otorgada em 24, quer dizer, a República também foi uma Constituição que não deu, foi feita, mas em seguida nós tivemos durante o tempo antes da República, quer dizer, logo depois de proclamada, nós tivemos a obrigada, o Deodoro renunciou, veio o Floriano, que foi mais ou menos chamado Marechal de Ferro, que era meio ditatorial, como eu entendi, e quando chega em 30, acabaram com a Constituição, vem a de 34, e o que que deu 34? 37, o Getúlio jogou fora a Constituição e vem. Vem a Constituição de 46, então vem a Constituinte de 46. Ela não conseguiu chegar, atravessar muitos anos e vem o movimento militar que joga por terra a Constituinte e estabelece com a I-5 uma verdadeira Constituição lateral. Então eu tinha o receio de que se fizesse a Constituinte eu podia também correr esse risco, porque tinha o risco dos militares, tinha o risco da efervescência popular e também eu tinha o risco das forças políticas que não se entendiam sobre o que é uma Constituinte. Uma Constituinte é uma coisa terrível, porque todo mundo vai para lá achando que vai ali na bacia das almas tirar tudo que for necessário. Mas mesmo assim nós fizemos uma Constituição que ela é híbrida, ela é parlamentarista, ela é presidencialista, mas fizemos como podia fazer naquela época, só assim se podia fazer. Mas uma Constituição que voltada para o lado social restabeleceu a cidadania. Então nesse momento de hoje, trazendo de lá para cá, hoje a gente precisa, a gente está passando por um momento político bastante conturbado em que se precisa votar e aprovar diversas reformas. A própria ex-presidenta Dilma Rousseff disse que gostaria de ter convocado uma Constituinte, mas não o fez. Como é que se avalia a representação política do momento para aprovar reformas tão importantes para o futuro do país? Olha, eu acho que aprovar reformas, eu sempre ouvi em toda a legislatura que participou a necessidade de votarmos as reformas, e as resistências na votação da reforma. Por quê? Porque elas prejudicam em grande parte aqueles que vão votar as reformas. E eles recebem influência. Ou é a reeleição, todas as reformas são impopulares em geral, porque elas mexem com o status quo. Mas eu acho que hoje estou fora do Congresso, não tenho um pulso de que eu andava. Mas acho que é bem difícil a votação dessas reformas. Dentre essas reformas que estão sendo discutidas, previdenciária, trabalhista, em breve, deve surgir uma proposta de reforma política? A trabalhista, talvez ele já está na parte final, ela seja aprovada. A reforma previdenciária, eu acho mais difícil que seja aprovada. E a reforma política, essa é a mais difícil de todas, porque mexe com os políticos, e os políticos é quem tem que votar. Mas qual você acha que é a mais necessária no momento? Olha, eu acho que a reforma política é a mais necessária. depois dela, eu acho que uma que não falam, a reforma administrativa. A administração pública no Brasil é uma bagunça. A superposição de atribuições, por exemplo, sobre meio ambiente, tem o Estado municipal, tem o estadual, tem o federal, e sobre também muitas outras coisas, atribuições de estradas, quem faz é estadual, é municipal, é federal. Então, tem que fazer uma reforma administrativa que coloque essas coisas de uma maneira racional, distribua atribuições e que possa ser feita. Nós, durante a Constituinte, tentamos influenciar de passar por os Estados o dinheiro e eles também serem responsáveis por grande parte dessas obras que ficaram no governo federal e não se sabe do interior, os prefeitos vão lá pedir para o governo federal, o governo federal também tem a obrigação com as prefeituras, os estados têm a obrigação com as prefeituras e também as prefeituras têm a obrigação com a população direta e isso não funciona. Há um emperramento muito grande. Eu acho que essa reforma administrativa não se fala nela, mas é extremamente necessária. O senhor falou ainda há pouco que está fora da vida política, mas ao mesmo tempo o senhor continua sendo procurado como um conselheiro? A gente sabe que o atual presidente da Câmara esteve aqui, Rodrigo Maia, pedindo o seu apoio na época das eleições para a presidência da Câmara. Olha, eu disse quando eu entrei na Academia Brasileira de Letras, no meu discurso de posse, que a política só tem uma porta, é a porta da entrada, não tem porta de saída. e que eu entrei por essa porta e não tem jeito até o fim da vida terei que ser político, mas não sou político militante, mas estou acompanhando, estou me interessando permanentemente, estou procurando ajudar naquilo que eu posso ajudar porque não tenho mandato, mas tenho uma vida toda política e que tenho amigos, tenho obrigações com o país, tenho espírito público e estou sempre atento a tudo que acontece na nossa nação. Vamos falar do Ministério Público, então, nos moldes como ele funciona hoje foi criado no seu tempo, no seu governo. Foi criado por mim, a ação civil pública foi feita por mim antes de mesmo a previdência social também com o SUS, com tudo isso, foi criado por mim. Como foi pensado o Ministério Público como hoje? Olha, eu devo dizer que meu pai foi promotor público, então, eu tinha na minha cabeça a imagem do meu pai sempre como promotor, chegando até a ser desembargador pelo quinto que a Constituição oferece ao Ministério Público. Então, eu sempre tive, tanto que quando eu era governador, eu fui o primeiro governador que equiparou quase o vencimento do Ministério Público com o da magistratura. E também, a nível federal, quando cheguei lá, o meu desejo era realmente fazer tudo pelo Ministério Público, fortificar o Ministério Público. E nisso, eu encontrei um parceiro muito grande no ministro Pertence, Sepulveda Pertence, que foi secretário-geral do Ministério da Justiça, foi secretário-geral, não, ele foi procurador da República no meu tempo e foi ministro do Supremo Tribunal Federal e trabalhou estreitamente comigo quando estava nessa parte de elaboração para as leis do Ministério Público. Também o doutor Antônio Fernando, que é um procurador de grande valor e que foi procurador-geral da República também. quando naquela época da República... Mas eu acho que o que nós não fizemos foi pensar é que os excessos que foram cometidos em muitas áreas, os poderes que foram dados ao Ministério Público também, não foram poderes corporativos, foram poderes institucionais para servir à sociedade e defender à sociedade e se transformou em grande parte em poder corporativo. O senhor acredita, na época, o senhor achava, imaginava que o Ministério Público teria um papel na vida política do país tão atuante como está tendo agora, como protagonista como ele está sendo agora? Não, não pensava. E acho que até nós não podemos jogar só sobre o Ministério Público com os excessos que muitas vezes são cometidos também pela magistratura. O senhor já falou também com relação à grande quantidade de partidos políticos que nós temos aqui no país. Na época da ditadura formou-se apenas dois, mas em nível de estados... Daí a necessidade da reforma política, não é, minha filha? Porque você vê que é impossível 39 partidos funcionarem dentro do Congresso. É impossível. E o que está dando resultado? Essas coisas que estão vendo os pequenos partidos são acusados de vender tempo de televisão, são acusados de vender legenda e isso tudo. E no fundo serve para tumultuar a democracia. Então, você acredita realmente que esse é um ponto importante da reforma? Ah, sim. Porque para a eleição todo partido contra os partidos são bons. Mas para governar nenhum governo se mantém estável se ele não tiver uma maioria consolidada. E essa multidão de partidos nunca dá obriga a uma presidência de coalizão como nós temos em que realmente as coisas não têm bom funcionamento. Outra afirmação sua é que na sua juventude a vida jornalística e política se misturava. A vida política pediu um jornal e por isso foi criado o estado do Maranhão. O senhor também já afirmou que a mídia fez o colo. Como é que o senhor vê essa relação entre os meios de comunicação e a política? Essa relação tão direta assim? Olha, eu acho que a imprensa tem uma função extraordinária porque a imprensa tem a função de defender o povo, defender a sociedade sendo que nada pode censurá-la. Ela tem como os deputados são imunes na sua palavra e votos, também a imprensa recebeu a mesma coisa. Porque quando surgiu a emenda 1 na Constituição americana do Jefferson dando a liberdade de imprensa total foi um contraponto que se estabeleceu entre o Congresso americano que já era herdado um pouco do Congresso inglês e o povo de se nós vamos dar imunidades para os deputados eles podem falar tudo, nós temos que dar também para o povo que ele possa falar tudo. Então aí nasceu a liberdade de imprensa. Com relação ao Maranhão e ao meio norte do Brasil, essa parte aqui do Brasil, Maranhão tem um potencial muito grande portuário com relação a minérios potencial energético aqui na região norte fala um pouquinho para a gente sobre esse potencial como é que ele vem sendo explorado. Olha, nós costumamos a supervalorizar muito o nosso potencial mas na realidade o Maranhão quer dizer o criador não foi muito generoso com ele não nos deu terras boas como deu para o Paraná como deu para São Paulo onde eles criaram ele não nos deu minérios nós não temos minas de grandes proporções de nada para o Paraná está cheio de bauxita está cheio de níqueta está cheio de ferro tanto que eles vêm escoar por aqui. agora recentemente é que nós estamos com umas perspectivas que surgiram por exemplo o gás e nós tínhamos uma grande coisa que era um grande patrimônio que eu sempre vi que era o porto do Itaqui ora em torno de um grande porto sempre se constrói uma grande civilização e um grande progresso aí eu dediquei todo o meu esforço em jogarmos na criação do porto que hoje é o segundo porto do Brasil através desse porto nós estamos trazendo minérios para cá nós estamos trazendo agricultura da soja com capacidade para exportação em grande quantidade o Maranhão hoje já tem uma grande participação de grãos no Brasil e nós esperamos que aumente cada vez mais e até um milagre o Maranhão não tendo nada disso ele seja o décimo sétimo décimo sexto estado do Brasil nós estamos na frente de Mato Grosso do Sul que fica lá juntinho do Rio de Janeiro e dos outros e aqui ninguém só fala o IDH IDH é um índice de país rico isso foi criado pela ONU há pouco tempo para justamente aferir os países ricos já são desenvolvidos para aferir que nível eles podem dar para a população mais alto então aí vem o IDH que mede esgoto que mede água que mede nós falarmos de IDH aqui nós estamos medindo uma coisa errada para um estado que não os países aliás é um estado dos países o Brasil também está 83º lugar mundial em IDH mas não seria essa tentativa e no entretanto é a sexta economia do mundo não seria essa tentativa de pegar a economia que é desenvolvida e dar mais qualidade de vida para a população não seria essa relação ah sim não tem dúvida disso quer dizer esse é o objetivo principal do desenvolvimento agora sem desenvolvimento sem criação de riqueza não se tem o que distribuir não é? agora com relação a indústria aqui no Maranhão que não deslanchou muito até a refinaria a prêmio foi cancelada nós temos também a questão da agricultura eu posso não estar mais vivo mas a refinaria um dia ela vai existir no Maranhão assim como uma siderúrgica e quem viver vai dizer olha o Sarney falou que siderúrgica e refinaria por quê? porque tendo esse minério de ferro aqui com a tração do porto a grande facilidade de termos aqui uma refinaria e também uma siderúrgica é óbvia não foi feita porque realmente a Petrobras entrou nessa crise que nós sabemos hoje que é terrível uma vergonha para o país o que aconteceu com a Petrobras e nós então não paramos mas agora há um projeto novo porque o governo tomou outra orientação que as refinarias podem ser privadas então há algumas firmas internacionais que já estão se movimentando no sentido de estudar a implantação de uma refinaria no Maranhão há umas duas semanas o Roberto Cavalcante que foi o pioneiro no gás com o Michael aqui do Maranhão ele também me disse que me comunicou que estava na Índia e estava com os chineses tentando armar um grupo para se interessar pela refinaria do Maranhão voltando ao Congresso o senhor já falou que é uma tradição do Congresso se unir em tempos de crise o senhor já citou 64, 88 como é que a gente avalia 2016 nesse aspecto olha agora é muito difícil cada tempo tem seu tempo então eu acho que isso até foi o Helmut Schmidt quem disse ninguém governa o tempo que governa nós estamos diante de alguns problemas sérios e que é difícil hoje uma unificação para atravessarmos os problemas que nós estamos enfrentando mas eu acredito que não é impossível é possível sim e sempre há um espaço para o diálogo sempre há um espaço em que o interesse comum se reúne aproximam os homens agora é preciso que haja gente capaz de fazer isso você acha que o senhor conseguiria conciliar? não eu não digo eu quem sou eu sozinho para conciliar mas eu acho que sempre tem muita gente boa no Brasil muito mais nova do que eu eu já estou com 87 no caminho dos 88 então a última pergunta só para a gente finalizar como é que o senhor quer ser lembrado José Sarney? eu botei uma placa no Palácio dos Leões quando eu fiz a primeira reforma esta obra foi feita do governo feliz do poeta José Sarney então eu quero ser lembrado como um homem que procurou sempre ser um homem bom procurou sempre pensar nos outros e ao mesmo tempo quer dizer acha que tinha que ter a vida uma gota de poesia porque ela dá sem dúvida alguma uma grandeza muito maior a todos nós muito obrigada presidente obrigada pela entrevista por receber a TV Brasil de novo aqui na sua casa nada minha filha foi uma honra para mim ser entrevistado com você muito obrigado muito obrigada Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto